Carrocel. Eu não acredito que você ainda tá com a ideia de ser amigo do Ningo Matinho. Pelo menos agora, o Mário tem apoio. Quem sabe agora ele deixa de ser lá desempinado. Não custa tentar. A Patrulha Salvadora tem uma nova missão. A gente tem que arranjar algum jeito de levar a professora Helena com a gente pro quarto ano. Mas não adianta insistir com a professora. Ai, então é diretora que a gente tem que convencer. Últimas semanas de Carrocel. Nesta terça após, cúmplices de um resgate com SBT. Cúmplices de um resgate com SBT.